Fala galera, eu sou o Daniel. Fala galera, eu sou o Danilo e hoje é dia de... Hoje é dia de vídeo tapa buraco. Ah, esqueci que tinha essa novidade. Muita coisa, ele esqueceu disso aqui. Por que? Como nós provamos todas as paçoatitas que lançaram até agora. Teve a de milho, lembra? Não, não faz barulho não. Então elas lançaram... Ninguém vai pegar referência. Não, há muito tempo. A paçoca sabor caputino. Caputino. Eu acho que elas me atrasavam, porque as coisas de café passaram. Agora é o ano do pistache. Exato. Então ela podia vir com a paçoca do pistache, mas... Então pra gente não gravar só ela, a gente já estava no mercado e a gente encontrou uma coisa que eu nunca pensei que teria, que era uma goiabada de... Pra quem tem preguiça. Você fala... Nossa, é muito ruim cortar o bidinagão. Isso aqui pra mim é um snack. A pessoa está comendo. Você pode almoçar, que é um docinho. Gosto de goiabada, mas é muito doce. Você pode comer açúcar, então come a zero. Isso. Pra surpreender mais ainda, tem ela zero. Eu nunca tinha visto aqui na minha vida. E pra completar a gente também achou essas bananinhas. Bananinha cremosa. Que também tinha normal em zero. Mas a gente vai trazer, vamos trazer assim. Trazemos, é isso. Enquanto que nós achamos mais novidades, tem que gravar alguma coisa. Não, mas pra mim isso aqui é novidade pra mim. É, mas não é aquela novidade que meu Deus do céu. É assim, tu passa manteiga num pão. Não. Francês, passa manteiga. Não, aí você tem que comprar jogador. Aí tu pega uma dessas aqui, não se não fica muito doce. Aí tu divide ela no meio, bota assim um pedacinho pra cada pão. E chapeia, meu filho. Nossa. Essa é a melhor receita. Minha avó que me ensinou. Ou se você estiver na rua e quiser comer um docinho mais chique, Você compra um desse e um polenguinho. Nossa. Você bota um em cima do outro assim. Aí tu faz qualquer... Eu ia falar João Maria. Tu faz o João Maria. Ai. É a feijoleta. E a gente vai começar por quê? Por isso aqui. Vou deixar a paçoca... Não, olha. Isso aqui é mais... É, é. Vamos começar logo pela paçoca. Então você comeu pela paçoca. Se não quiser ver mais nada, vai embora. Shhh. Shhh. Você que veio pela paçoca, já deixa o seu like. Se inscreva. E deixa o comentário aí para vocês. Se inscrevendo. Só vem pela paçoca. E se tu não comentar, tu é um idiota. Isso aí. Joguei no arca. Pum. Vai querer ser um idiota, não vai, né? Shhh. 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 Já tem tanta pouca gente que assiste agora. Muita gente vai embora. Pode, pode? Pode, minha. Faz. Eu tava perdendo quantas pessoas. Aqui ó. Tá aqui ó. Passoquita. Caputinho. 720 gramas. Eu não sei quantas vem. Emprenderam, né? Emprenderam, né? Embalagem. Atacadão. Atacadão? Não, não. Agora é... Parcial. É, né? Mas é atacadão, é Barcelos. É atacadão, cara. A costa azul. Isso. Era a costa azul, agora é Barcelos. Vem muitas. Muitas poucas. Muitas. Ó. Vamos contar fora do vídeo. Oito. Um. Três. Quatro. Mais quatro, nove. Oito. Tentando zerar. Mas é mais capaz. Você já tá sentindo um cheirinho de café? Dá um cheirinho assim ó. De café. Sentiu não? Não, senti não. Aqui ó. Até a caixa tá com cheiro. Não. Que isso, Daniel. Aqui ó. Isso. É pra mais. Tudo aí. Tudo esse. Tem pra cá. Aqui ó. Aqui tá ela. Caputinho. Bonitinha. Ó. Eu vou abrir aqui pra você. Ih ó. Pretinha ela. Ah, moleque. Ó. Tinha de cacau também. Era cacau? Eu acho que a gente provou. Era o vídeo. Ó. Olha. E é assim. Essa aqui eu vou te dar o menor pedaço. Problema. Isso lá é ceia. É. Não é bonito não. Não. Isso aí não pode ser. Nossa. Que linda. Não. Feio. Hum. 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 É. É boa. Hum. Hum. Realmente. Parece que. Parece não. Provavelmente. Ah. Hum. Botaram aquele pó de fazer caputinha. Dá três corações. Caraca. Muito boa. Hum. É gostoso. Tem gosto de café. É realmente. Meu Deus do céu, que maravilhosa! E o meu... aquele cappuccino que leva um pouquinho de caneta. Isso. Gostoso. Eu que também não tenho que tomar café. Porque eu não posso tomar café mais, né? Então, nossa, isso aqui é maravilhoso, cara. É gostoso, sim. Pra quem gosta de café, vai e vai gostar. Só que mais calma um pouco, o gosto da paçoca em si. Isso. Mas aí o gosto da paçoca vem lá no fundo. Mas parece que você deu uma colherada naquele chupo preparado de cappuccino com um pouquinho de amendoim. Eu acho que ele tomou alguma coisa de coisa... Ah! Lembra um gosto um pouquinho do paçoca de chocolate. Sim, mas bem de leve. Bem de leve, é. Vamos pro que agora? Vamos pro goiabinha. Goiabinha? O normal. Ele fez o zero? Sim. Então... Vim por ter que tomar. Cara, eu gostei muito dessa paçoca, tá vendo? É da predileta. Eu não conheço outra marca de goiabada, porque eu só comi a predileta. Você viu que essa vem como gourmet? É gourmet? É essa aqui. Essa ali não. Ah, tá. Não tem essa aqui não. Gente, o goiabada. Quer abrir as duas de comparar? Ah, não. Corta no meio. Tá vendo? Cara, eu acredito que seja a mais clássica possível, porque é a mesma daquela lata, que dá mais lata. Tem lata também, né? Tem. Tu falou, a predileta é o que mais conhece. Do resto... É, vou te falar que, pro marrom gracer a predileta fica um pouquinho a desejar. Hummm Nossa Hummm Ué 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 Prefiro Nutella Prefiro Nutella Até eu Hum Meu Deus do céu Hum A barata é bem mais doce Aquela que a gente compra Que vem com uns pedaços duros no meio Ah cascão Isso Bem mais doce É não ta tão doce É gostoso pra mim mas é goiabada normal É um pouco mais cremoso Agora vamos pra Gourmet Gourmetizada Só porque é zero a gente bota o nome de gourmet Gourmetizada? É Não ta gourmet só Mas quando ela é gourmet pode ser gourmetizada né Uhum Olha lá meu Olha lá Você ligou aqui atrás é transparente? E a gente pensa que é preto? Nada é transparente É isso que eu to vendo Não é que é um gêmeo Já brilha Eita Ela é um pouquinho mais molenga Mas é idêntica Gostei Mas ela tem uns pontos aqui transparentes mesmo Não sei o que vocês estão vendo Já vou torar aqui ó Lá no meio aqui ó Toma Não suje minha tábua não Não suje não Tá vendo? Ó galera Pra deixar bem claro Isso aqui não é um alimento Tipo assim Sem açúcar pra um diabético não tá? Tá dizendo aqui que encontrei açúcar Só não foi adicionado É os próprios É tipo assim Não botaram açúcar em cima Botaram cano Mas é a maior lorota Hum Cheiro normal Hum Hum Mais macia E mais bom de goiaba Achei melhor do que a outra É mais 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 cremosa assim No... Macia Ela tem mais gosto da fruta de goiaba mesmo Parece que é um pouco menos delicioso Não tem gosto de adoçante Exatamente Achei ela é melhor do que a outra Hum E é bem mais gostosa do que a outra Caramba, muito bom Agora vamos com um bagulho Que se tivesse coberta de chocolate Seria o melhor doce do mundo Caribe Hum Caribe Eu vou até correr logo Aham Aqui ó Bananinha Toma ali Toma Pra quem gosta Eu gosto muito doce de banana Eu sempre falo né Bananinha Doce de banana Então Essa é uma barra que eu nunca ouvi falar da minha vida Brásnico Ela tá Ela é bem cremosa Tá A gente fica com brananinha cremosa Bem cremosona mesmo E ela é toda assim Nem adianta partir no meio Tá vendo Mas parte aí Mas morde aí Morde aí Não vai dar Não Já foi Já foi Já foi Certo Que bananinha gostosa Todo fator de não ter que ele Açúcar por fora Que eu não gosto muito de bananinha Não tem que ele açúcar Mas aí a rapaziada vende a outra tamanho Sim Mas tá falando Aqui pela foto Eu pensei que ele ia ter o açúcar Nossa senhora Muito boa Quando ela tivesse o açúcar Ele teria misturado tudo também né porque é bem gostoso, bem gostoso. Cara, muito boa. Não é doce assim que eu acho que nem precisaria ter essa zero adição, zero adição também. Cobre isso de chocolate, moleque, é o melhor doce do mundo, não tem como, banana dois bananos é melhor doce do mundo. Esse é o que eu não vou conseguir abrir, porque eu sujei. Não, não quero não, não quero não. Essa zero parece mais dura. Parece um bisatinho de cachorro. Cara, será que essa tinha açúcar por fora e o açúcar não? Não sei, toma aí. Nossa senhora. Mas essa eu prefiro a outra. É gostoso. Essa é mais massuda, mais seca. Parece uma pasta de banana concentrada. Sim, ela é muito menos doce. Cara, é maravilhosa. É boa também, mas eu preferia a com açúcar. As duas são tão divinas. A goiabada eu já preferia sem açúcar. E a paçoca eu prefiro sem caputina. Não, a paçoca eu prefiro sem caputina. É uma salma ligueira. Ai meu Deus. Delicinha demais, gente. Pra mim tudo aprovado. Compraria tudo de novo? Compraria demais. São coisas que eu nunca comprei no mercado. Eu nunca ia comprar essa goiabada zero. O carro comprou a goiabada zero. Pô, aí ó. Tá vendo? Bem gostosa. Boa demais. Até melhor do que a normal. Sim. E a normal compraria? Eu compraria duas pra fazer um pão ali chapiadinho. Hum, eu vou fazer daqui a pouco essa aqui ó, que tá fechadinho. Não vale. Então, se vocês já provaram, liga aí pra gente. Se tem alguma novidade, dê dicas aí, porque a gente fica sem saber o que gravar. Exatamente. Ah, grava isso, grava aquilo. Gente, ó, tem gente que tá pedindo para eu tanto dar off. Gente, não tem o Rio. Não tem o Rio de Janeiro. Ah, pede pela internet. Se vocês pagarem o frete, a gente pede. O problema é que o frete tá sendo mais caro do que o panetone. E tem um agravante muito clássico. Que a gente compra, às vezes, um chocolate da Cacau Show. Até chegar em casa, ele desmonta. Exatamente. Então, imagina o panetone. A gente comprou um bagulho que veio no vidro. Não comprou, não. Quando mandou pra gente, chegou ruim. Sim. Chegou estragado. Então, a gente tem receio de comprar o bagulho de 80 contas. Chega ruim. 80 contas, o panetone da off eu acho que ia 150. Então, ah, mas eles são 100 reais. É só 100 reais, mas a gente podia gravar outro bagulho melhor. Né? Caso alguém da off, né, e falar assim, não, a gente manda pra você, a gente garante a entrega, a gente compra dia a tete. Pronto. É isso. Isso aí, então se inscreva no canal, compartilha o vídeo da mão. Ativa o sininho e deixa o comentário, não esqueça, não. Essa mão, irmão. Ih, não vai deitar, não, irrita. Vambora? Ai, encrenqueta. Valeu, pessoal, até a próxima.